Nesse vídeo, você vai entender como é que você usa inteligência artificial pra fazer com que o seu time venda e converta estranhos em clientes pagantes. É sério, o que eu vou te mostrar nessa ferramenta vai te permitir aumentar a tua taxa de conversão, no mínimo, em 32%. E você vai descobrir agora mesmo modelos testados e validados que nós usamos nos últimos 5 anos em mais de 4 mil clientes, em 132 nichos diferentes, que permitiu gerar apenas nos últimos 24 meses 1,8 bilhão de reais em faturamento. Se você quer ter um resultado parecido, fica até o final e aplica exatamente o que eu vou te mostrar. Olha só, comenta aqui embaixo. Qualquer coisa, mas me fala, hoje você tá utilizando e-mail e WhatsApp pra vender mais? Se sim, me conta como tá. Se tá feliz, se tá triste, comenta qualquer coisa, porque quanto mais pessoas comentarem, mais esse vídeo é entregue. Conteúdo relevante pra te ajudar a vender mais, me ajuda a ajudar você. Segunda coisa, eu lanço aulas toda semana aqui pra te fazer vender mais. Se você quer assumir um compromisso pessoal com o teu sucesso, se inscreve no canal e marca no sininho pra ser notificado. Assim, você não pode dar desculpa de que você não tá evoluindo em vendas. E toda vez que eu lançar um vídeo, você vai receber de primeira mão antes do teu concorrente. Quais são as vantagens de prospectar por e-mail ou por WhatsApp? Prospectar por e-mail é muito mais eficiente do que você ficar tentando falar com todas as pessoas. É claro que a ligação é muito útil pra gerar conexão, mas e-mail e WhatsApp são excelentes ferramentas pra abrir porta. Agora o que acontece? Não adianta usar aquele template manjado do blog e nem mandar uma mensagem de spam pra todo mundo, porque você vai perder o teu e-mail e vai perder o teu número de WhatsApp. Agora é possível, com baixíssimo custo, escalar o contato com diversas pessoas, gerando oportunidades qualificadas e fazendo com que cada vez mais você consiga gerar leads dispostos a te ouvir. Eu gosto muito de utilizar e-mail e WhatsApp e mensagem social pra abrir porta e depois disso fazer uma ligação. Agora, como é que funciona uma estrutura de e-mail utilizando o conceito do AIDA? AIDA significa atenção, interesse, desejo e ação. A primeira coisa que eu tenho que fazer é atrair a atenção. Eu preciso quebrar padrão, usando um assunto ou uma mensagem, no início da mensagem, intrigante, fazendo com que a pessoa fique curiosa pra saber o que eu tenho e compartilhar com ela. Segundo tópico que eu preciso despertar o interesse, explicar rapidamente o valor que eu entrego e pessoas que eu já transformei. Terceiro, eu tenho que criar desejo, mostrando resultados, exemplos de clientes que eu já ajudei a tendibilizar os benefícios que eu entrego. Agora você fez quase tudo, mas você tem que juntar pro gol. Se você não fizer gol, não adiantou você passar pelo meio de campo nem driblar a zaga. Ação, quarto e último passo. Aqui você tem que chamar a pessoa pro próximo passo. Pode ser uma reunião, pode ser um diagnóstico, pode ser uma sessão estratégica. Mas é fundamental você deixar claro pro teu prospecto o que ele precisa fazer pra ter o resultado que você tá oferecendo. Agora deixa eu te contar. Nós criamos uma inteligência artificial, onde a gente treinou com mais de 4 núcleos por nicho, em 132 nichos diferentes, com processos e modelos validados, que já geraram 1.8 bilhão de reais pros nossos clientes apenas nos últimos 24 meses. Oito das dez maiores empresas de tecnologia usam esse processo pra conseguir escalar suas vendas. O nome dessa plataforma é Station.ia. Eu quero te dar ela gratuitamente. Você pode ir lá agora, criar tua conta e você vai ter 3 créditos gratuitos. Se você quiser mais créditos, tem uma opção de você contratar. Mas com 3 créditos você consegue já montar um e-mail, uma mensagem social e até mesmo uma mensagem de LinkedIn. O link pra você criar sua conta no Station.ia tá fixado no primeiro comentário. Clica nele, usa a ferramenta a seu favor. Tô te dando de graça, deveria estar cobrando. E é claro, se você entender que ela é útil pra você e você quiser assinar, eu vou ficar muito agradecido por isso. Agora é o seguinte, como é que funciona a metodologia da Growth Machine? A gente tem quatro passos pra você conseguir hackear o teu processo de venda e levar a tua escala pro outro nível. Passo número um, cliente ideal. Pra quem você vende? Quais são as dores que esse cliente tem? O que ele tá tentando fazer? Ninguém sai de casa pra comprar um martelo. As pessoas saem de casa pra pendurar um quadro na parede. Ninguém quer comprar o teu produto. Eu quero o resultado ou a transformação que a tua empresa entrega. Segundo passo, canal de aquisição. Qual o canal mais eficiente pra acessar o meu cliente final? O canal de aquisição é igualzinho uma estrada. Se você pega a estrada que tá todo mundo, você vai gastar mais tempo, gastar mais gasolina e vai mais devagar. O grande objetivo de identificar o canal de aquisição certo pro teu negócio é conseguir achar uma estrada vazia, onde você tem mais velocidade e mais resultado. Terceiro passo, processo. Se você espera que o teu time de pré-vendas, o teu time de venda, o teu time de prospecção, decida a melhor maneira de abordar o cliente, você vai quebrar. O que você precisa fazer? Desenhar modelos e templates que ajudam o seu time a ter mais eficiência. E pra isso, o Station IA te ajuda absurdamente. Quarto e último passo, utilizar a tecnologia pra ganhar escala. Aqui na Growth, nós criamos um software chamado GS Engage. Pra você prospectar com eficiência e velocidade, você precisa utilizar a tecnologia a teu favor. Se não, você vai depender da memória do teu vendedor. Agora eu mando mensagem ou eu mando e-mail? Agora eu ligo ou mando um WhatsApp? Não existe essa opção. Você precisa usar uma plataforma que garante que o teu time siga o processo passo a passo e acelere a capacidade de conexão com o cliente, utilizando a inteligência artificial pra ter cada vez mais produtividade. E quais são as sequências de e-mail para ter uma conversão mais alta? Bom, não confie apenas no e-mail. Você tem que criar uma sequência. Primeiro, você manda um e-mail que a gente chama de abertura de porta, onde você se apresenta e dá o valor que o seu produto entrega. Muitas vezes eu falo, está com dificuldade de gerar oportunidade qualificada? Recentemente, ajudamos a GXpert a aumentar em 120% o número de oportunidades qualificadas. Boa parte das empresas de tecnologia reclamam que os leads estão cada vez mais caros e não estão aparecendo na reunião. Gostaria de disponibilizar um diagnóstico gratuito, mostrando exatamente como a Growth ajudou 8 das 10 maiores empresas de tecnologia a mudar o seu patamar na geração de demanda. Mandei esse e-mail. No meio do caminho, eu preciso fazer um follow-up. Muitas pessoas não vão responder. Segundo e-mail, e-mail de follow-up. Nesse, eu faço referência ao primeiro e-mail e pergunta. Eu imagino que você deve estar sem tempo, mas estou aqui para te ajudar justamente a resolver esse problema. Terceiro e-mail, e-mail de autoridade. Aqui eu trago uma prova social, um depoimento de cliente, um estudo de caso, mostrando que eu sou uma referência. Quarto e último e-mail, também conhecido como pé na porta ou deal break. Esse e-mail é mais agressivo e ele encerra a tentativa de contato. Eu gosto de colocar algo do tipo, estou entendendo que para você não é uma prioridade de aumentar vendas. Por esse motivo, estou encerrando a tentativa de contato contigo. Se em algum momento você estiver interessado em vender mais e colocar mais dinheiro no bolso, estou à disposição. Esse e-mail gera uma raiva no cliente. E essa raiva faz ele te responder. Combinando e-mails com inscrito de ligação. Entenda o seguinte, quando você começa a prospectar, você vai atrair a atenção do cliente. Mas o que vai gerar uma oportunidade qualificada é a tua voz. Nada é mais poderoso do que a voz humana. Você não consegue colocar tom, colocar emoção, passar confiança, criar rapó, como você faz com a voz, por e-mail. Então, mandou uma mensagem, teu cliente não respondeu, mas abriu, pega a porcaria do telefone e liga para ele. Olha, estou te ligando porque eu vi que você abriu o meu e-mail. Eu imagino que você esteja tendo essa dificuldade, essa dificuldade, essa dificuldade. Eu gostaria de disponibilizar para você um diagnóstico gratuito onde eu vou analisar a fundo a tua empresa e te mostrar como é que você vai para o próximo nível. Na ligação, você tem sempre que adaptar a sua abordagem de acordo com as respostas anteriores do seu cliente. Quebrando gelo, quebrando objeção e sempre levando o cliente para o próximo passo. Ligação é desconfortável, ligação você toma não, você é xingado, as pessoas desligam na tua cara, mas nada é mais poderoso do que a ligação. Agora entenda. Vira e mexe me perguntam dentro dos eventos da imersão do Grupo Machine. Tiago, a ligação ainda funciona? Na Grupo Machine, nós fazemos 10 mil ligações para conseguir falar com 800 pessoas. Se você pensar estatisticamente, a taxa de conexão é baixa. Mas eu vendo 5 milhões por causa dessas 800 pessoas que me atendem. E aí é uma decisão sua. Você quer continuar dando desculpa, falando que está difícil, que é a crise, que é a economia e deixar o seu time ficar no WhatsApp? Ou você quer tomar vergonha na cara e pegar no telefone e fazer ligação para o teu cliente? A ligação permite com que você se conecte genuinamente com o cliente, quebre objeções e leve esse cliente para um próximo passo que, impreterivelmente, se torna uma venda dentro do teu caixa. Pode ter certeza que a automatização e a otimização dos seus e-mails, dos seus WhatsApps, das suas mensagens sociais vão te fazer conquistar mais clientes e aumentar seu faturamento. Se você conhece alguém que está buscando melhorar suas vendas, compartilha esse vídeo com ele. Se você quer passar 3 dias comigo montando toda a tua máquina de vendas, inclusive utilizando inteligência artificial, eu vou deixar um link da imersão Grupo Machine na descrição desse episódio. Estou te esperando para revolucionar suas vendas.